Música 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 Mas é bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita Vamos dançar com a trilha? Quem dança com a trilha é quem já dançou É uma galera, então! Faça uma louca aí que a gente vai dançar um bocadinho. Já que tá chegando as festas lindas, vamos que vamos!